Oi pessoal, tudo bem? Passando pra matar aquela saudade diária, já que nesse canal a gente tem conteúdo diário e também pra dizer pra vocês que eu fiquei muito feliz por um lado e surpresa por outro com a repercussão que deu a foto que eu postei no meu Instagram essa semana que eu tô em cima de uma cama de liga, de lingerie, de um sutiã bonito e tal tava super bonita, a foto ficou linda, realmente e aí eu escrevi lá na minha frase de efeito o que as pessoas achariam que eu estaria fazendo vestido daquele jeito, em cima de uma cama, que eu tava perguntando alguma coisa, o que você acha que é? e aí eu ouvi de tudo, de tudo, desde coisas muito legais e muito agradáveis, coisas do tipo meu Deus, que corpo lindo, que barriga é essa? meu Deus, que maravilhosa, isso aqui é lacração, isso aqui é diva, não sei o que me empresta esse corpo, que era linha de lingerie lança uma linha de lingerie que eu compro tudo acho que eu vou lançar, viu gente, que foi uma boa ideia se todo mundo que tá ali falando que compraria minha lingerie, comprasse mesmo eu ia ficar rica vendendo lingerie, adorei, mas obrigada pelos comentários claro que no meio de tanta gente legal tantos elogios falando da minha beleza, do meu corpo porque eu me cuido, vocês sabem disso eu vivo do meu corpo, da minha aparência nos shows, nas feiras de beleza na televisão, então eu preciso mesmo cuidar desse lado faz parte da minha profissão mas por outro lado, a gente se expõe um pouquinho assim porque eu sou até muito comportada, né? eu poderia ser muito mais, porque eu até achava antigamente que por ser trans eu era obrigada a ser sempre muito sensual mas não é o caso, eu sou uma pessoa até que muito bem comportada com esse negócio de roupa mas tô fazendo um babado aí, que vocês vão ficar sabendo e esse babado pedia uma roupa mais sensual numa cena e aí era aquela da foto que eu postei no meu Instagram em cima da cama Instagram é esse, que é arroba leonoraaquilaoficial você pode me seguir lá também aliás, você pode ir lá ver essa foto e a roupa muito sensual, né? uma tarulha de rim muito sensual pra esse trabalho que eu tô fazendo eu ouvi de tudo entre os comentários algumas pessoas perguntando se aquilo era pra um novo rumo de carreira ligada à prostituição ligada a programas ou se eu ia fazer um filme sensual um filme pra adultos gente, vocês já me conhecem eu já tenho uma profissão eu não tenho nada contra quem faz programa eu tenho várias colegas que fazem mas eu não faço programa até um cara perguntou lá nossa, você vai fazer programa? e eu respondi sim, vou fazer o programa da Sônia Abrão na RedeTV pra tentar desconversar pra tentar ser descontraído na hora de uma posição dessa porque o que eu fui taxada de prostituta por causa de uma roupa isso não é justo não é justo eu não sou mais uma criança de 18 anos e eu já tenho mais de 30 só de carreira então eu tenho toda uma história pra contar vai pesquisar sobre as pessoas vai ver quem são as pessoas vai ver quem sou eu quem fui eu agora você me julgar por uma foto é a mesma coisa que dizer que uma mulher merece ser estuprada porque está de mini saia é a mesma coisa você não pode julgar uma pessoa a índole dessa pessoa por causa de uma roupa sobretudo e principalmente se essa pessoa for uma artista porque ela pode estar fazendo aquilo por um trabalho que é exatamente o caso da Léo Áquila aquela foto que eu postei em cima da cama de lingerie super sensual é um clipe que eu estou fazendo e tem uma cena no clipe que pede uma coisa mais sensual mais abusada não tem problema nenhum nisso agora porque tanta gente falando se eu vou fazer programa ou não se eu estou virando prostituta ou não se é um filme adulto ou não os tarados de plantão então nossa senhora eu não queria estar na pele do Chico porque ciumenta como eu sou eu ia ficar louca mas enfim vou falar em ciumenta do Chico depois eu vou contar umas trans babado que fica dando em cima do meu marido aí tá eu estou gostando disso não eu fico de olho e saibam vocês que eu tenho acesso aos directs dele tá algumas já receberam né minha resposta oi querida é a Léo gente para respeito as pessoas casadas bom enfim agora tudo bem vai nem todo mundo tem a cabeça bacana que nós temos né de me ver com uma roupa sensual e julgar bem falar não a Léo é uma profissional é uma jornalista é uma apresentadora é uma cantora é uma artista então com certeza ela tá fazendo algum trabalho é alguma arte isso muita gente pensou isso obrigada por reconhecerem que sim esse é meu trabalho mas muita gente achou que eu tava virando prostituta que eu ia fazer programa já pensou não daria conta não tenho talento pra isso porque tem que ter talento pra essas coisas também tem que ter vocação não tenho a menor vocação pra aguentar homem que eu não amo sexo pra mim tem que ter amor eu sempre fui assim e sempre você porque nessas alturas do campeonato não dá pra mudar mais nada aqui gente agora já tá tudo no seu lugar mas eu queria criar um paralelo sobre os ataques que eu recebi na minha foto me acusando de ser não me acusando não porque também quem é é e tudo bem mas dizendo que eu vou fazer programa que eu vou virar prostituta que eu vou fazer filme pornô sabe essas coisas eu queria criar um paralelo entre isso e uma foto da Thaís Carla por exemplo que eu vi no Instagram dela nua e todo mundo fala não é que linda que maravilhosa que linda que maravilhosa que absoluta que empoderada que assumida por que a Thaís Carla que é mulher biológica pode postar uma foto completamente nua e eu que sou trans quando posto uma foto de lingerie sou acusada de vagabunda vocês percebem que a gente consegue identificar claramente o preconceito será que se eu fosse uma mulher biológica e postasse uma foto bem sensual bem linda de lingerie ou a Gisele Bint da vida que é modelo se a Gisele postar uma foto de lingerie ninguém vai ficar falando perguntando pra ela se ela tá fazendo programa se ela tá virando prostituta quer dizer isso aí já está embutido na frase de todo mundo na fala de todo mundo o tal do preconceito gente põe uma coisa na cabeça de vocês eu não sou prostituta eu não vou fazer filme pornô eu nunca fiz e nunca farei nessas alturas do campeonato isso já não me interessa mais nunca me interessou e agora muito menos eu sou uma artista então quando você vê alguma coisa minha na internet vai pesquisar ou espera o que está por vir que é uma surpresa que vocês vão ver que é um trabalho artístico na verdade eu vou contar pra vocês o que é aquela foto então pra acabar com a curiosidade eu gravei um clipe em casa várias tomadas várias cenas tomadas aéreas e tudo tudo sozinha e em casa pra não expor pra não expor pessoas pra não trazer ninguém aqui e agora nós estamos nós não né eu estou terminando a produção de tudo isso e vou mostrar pra vocês já pensou? nunca imaginei que eu ia fazer um clipe sozinha e dentro sem sair de casa usei a minha locação aqui cada parite foi uma roupa cada coisa uma loucura e usei a cama numa cena porque a música pede isso vocês vão ouvir depois vocês vão assistir e vocês vão entender pede aquela sensualidade toda não é mais sensual ou mais vulgar do que algumas coisas que eu já vi da Anitta da Pabllo gente artista então se a Thais Carla pode se a Gisele Bint pode porque que quando eu posto eu sou questionada se eu sou vagabunda ou não pensem nisso e você que escreveu lá no meu Instagram isso repensa mais ainda põe a mão na sua consciência e vê se eu mereço ser tratada como vagabunda porque você tem uma foto de lingerie quando eu sou uma artista e isso é um trabalho que eu estou fazendo vamos raciocinar? porque uma pessoa não pode ser julgada por uma roupa você que pensa que eu posso ser tratada como vagabunda por causa de uma lingerie é você que pensa que uma mulher pode ser estuprada porque está de menina e sai é que a culpa é dela que a provocação é dela repensa isso porque isso é amadurecimento para a gente tá? grande beijo fiquem com Deus a gente se vê num outro conteúdo até mais fiquem com Deus fiquem com Deus fiquem com Deus fiquem com Deus